164 é bom Para os animistas a matar o bebé Para caralho Mete carne no bebé Não tem carne Olha 10 pessoas a verem já Olá Olá Miguel Olá Rodrigo Olha Fred Olá cara que teu fã Tenho 0 pessoas a ver Já fizesse os portões pequeninos Agora o que é que fazemos Fala dos portões caralho É porque não gastamos material Agora é como é que fazemos Foda-se vai competir lá fora Farmar madeira ferro e palha Que dificil Não gastamos nada Cala a boca Mas não gastámos o que? Não gastamos nada Está por aí né Cala a boca Estou aqui Estou com medo que um dos gatos do servidor entrem na live e veem uma gasta base Estou com medo que um dos gatos do servidor entrem na live e vem na gasta base Escutiria e assim Meu amigo meu também esta a fazer Estou Estou Eu sou a mais conhecida de Sandless Estou a pesar de todos Sabes quem é que tem um canal do youtube? E o Leandro Não E aí, quem é que matou? E aí, quem é que matou? E aí, quem é que matou? Foi o Leitão, o Leitão matou até agora. Dá-me. Carlos, você também quer ver o Crystallizer pela primeira vez? Já fui ao Crystallizer onde sento as vezes. Não vai dar uma outra vez. Pois, agora eu perdi a minha armadura. Olha o que tem. Oh, dá-me as minhas quinta, moço. As skins são uma merda. Ele dropa-me skins. Dropa-me skins, Miguel. As skins são uma merda. Por que é que tu não queres skins? Eu quero skins. Eu quero ter skins. Eu quero a roxa. Eu quero a roxa que estás a usar. Eu quero a roxa que estás a usar. Está bem. Está aí. Oh, minhas skins todas. Minhas skins todas. Estas skins são minhas. Você acha que o Miguel teve uns skins de graça, não é? Um... Vamos lá. Vamos lá. Carlos, vá aí. Oh, lá! Estão aí, Carlos. Peguei uma pokeball daqui do Cryofields E vamos. Peguei-se num dragão no Cryofields. Pegue num dragão a vossa escolha. E vamos. Agora vamos... Eu não matei um ovos Por que? Não me matei não Espere... um... dois... três... Então pera primeiro deixa-me... Pera aí não vai espera. Primeiro deixa-me fazer ovos Se nós morremos lá todos ficamos... Fudidos... sai do dragão Oh meu! O que é que nós deveríamos de morrer? Oh meu é meu puta! É melhor ir prevenido Não mantei nos dragões, pera aí É melhor prevenido Sai do dragão Carlos O arroz está no aborixe, acho eu. Não monta aí. Está morto. Não, não está, não está. Está morto, calma. Está quieto, mano. Para lá, prepara, senão gasto a bala à toa. O único macho é o leitão, eu acho. Para, leitão. Para, leitão. Cala a boca. Cala a boca aqui. É que tens isso, não sou eu. Eu sou, eu sou. Não monta os dragões. Foda-se que você é chato. Mas, o leitão está quieto. Anda, a garma. Vamos passear. A garma. Para, me matar, pá. É o leitão. Foda-se que você está a rir porque será. Mais zero. Que bom. É porque ele já está sem. Eu vou morrer, a minha armadura já está quase a partir. Para lá, Leitão. Estás bem chato. E para de gastar flashes. Não, eu sou um tranque, Carlos. Estão? Ainda pior? Só tinha 20. Sabes que o Oranjeiro usou um... Mas não foi. Isto é a armadura do Genesis 2. Pronto, Leitão, vá próximo, mas não te metes comigo. Agora o de gozo é selvagem. Você está tão horrível. Calma, é só para mim. Ou dá-me por uns animais selvagens. Está aqui? Não estou nada. Olha aqui. Esticulado. Claro, não estou a fazer nada. Mas castrei o gozo. Pronto, um ovo. Olha, castrei o gozo. O gozo agora não tem bolas mais. É gozo. O gozo não tem bolas. Cara a��h, vai se sentir às imaginas, que a verdade e todas a legunda,ỏla. Olha aqui o doce. Would, no church, yeah! Vamos bozo não! Nossa! Não, não. O meu dragão? O meu dragão. O meu dragão é o Rha? Não. Qual é? Qual é a palavra? Vamos dragão. Vamos dragão. Vamos. Carlos, anda. Ok. Carlos, anda. Carlos, anda. Espera ai, estou a sair daqui. Por aqui, Carlos. Espera ai, pronto. Já está. O que? O dragão já está. Não está nada. Está pronto, já está. Deixaste-os fudidos. Para, vai rápido. O que me fores tu? Não, eu fui a internet. Então eu não vou voltar lá. Já estou aqui, é aqui. Carlos, anda. Eu fecho o portão. Vai andando. Cuidado, tu quando estás na luta não vais logo para cima. Vai ficar a provar em baixo. Cuidado quase para cima. É para onde? Por cima, é o único caminho que há. Tu vai ficar lagado mas é normal. O que? Quem foi? Espera, espera, espera. Aconteceu uma merda. O que? Espera ai, fiquem aqui. O que aconteceu? Tentaram desraidar. Ei, mas eu estou a levar um dragão da pokebola por aqui mesmo. Tentaram desraidar. Tentaram. 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 Tentaram a maioria das coisas aqui mano. Foda-se. Entendes? Voltei para a base então. Voltei para a base. Nós temos que fazer aqui mais. Espera ai. Deve haver ai. Já vamos ver. Deve haver para ai um corpo. Não, não, não. Foda-se. Voltem para a base. Esquece. Não vamos agora ao Crystal Island. Voltem para a garota todos. Ai, a porra não. Agora a gente já desceu o caminho. Eu estou a voltar para trás carai. Como eu estava da puta do caminho mano. Calma-se. Não, não. Ah puta, foda-se. Espera tu amigo. Não sabes o que fazer partes. Não me trancaram. Oh no, oh mano. Oh no, oh mano. O que é que eu acho que ideia é escrever no chat? O que? Hã? Hã? Não escreveu nada. Onde é que está isso? Escreve. Ah, tu não entraste. O gajo subiu. É um gajo. É da tribu. É da tribu. É quatro. Um. 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 MFW escreve assim WTF ele foi um f****r pedra Por que você tentou me ver? Preciso madeira, alguém vai pegar madeira Venha para baixo, rapido Que cavado então Miguel eras capaz de trocar pelo NBH Não É um pouco mais É um pouco mais Eu vou pegar o meu Minha 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 O que é que não lhe das tu mano, Miguel? Tá bem que sou foda! Mete o dragão que estava na pokebola no sítio! Tá bem, vai te ver! Tenho sorte que eu não tenho arma! Boa mano! Estou na pila! Cala-te! Eu vou para o blue e vou lhe fazer uma trade com ela agora! Não, não, não deixe! Não deixe! Estou-te a dizer! Não deixe! Estou-te a avisar! Não deixe! Quando é uma trade nós temos que confiar nos gajos! Os gajos têm que confiar em nós! Não, não faças isto! Não faças isto! Não venhas! Fica aqui! Fica a farmar! Estamos ali atrás de mim! Fecha o portão! Fica aqui. Espite. Receito! Que brüman! Espite! E peado! Fica aqui! Ma-mã! Tem uma ma-ma na pokebola! Um bebê, um bebê, um bebê, um que ainda nem sequer está upado. Que ainda não está upado. Puta foda, mas tu és um chato de merda Leitão. Por que não deras um prato? Porque ele quer um forte! O gajo quer... Isto nós temos na casa lá primeiro. Não, eu já acasalei, já está comigo o bebê. Então davas... Não, caralho, puta foda, esquece Leitão. E o gajo vai nos raidar, eu estou mesmo a ver. Leitão, olha olha, 5 paus que o gajo nos vai raidar. Ele deve tentar, mas eu já vou furter, furter para a base. No caso agora até às 3 da manhã. Diz, olha, se ele tentar alguma coisa contra nós, a história dele é melhor ele sair do server. Não, puta, assim o gajo sente desameaçado, não é? Diz, olha só, dá-lhe um aviso, dá-lhe um aviso. Não pode ter seguido a base dele quando acima a terceira. Não, porque eu acho que não é a base dele. Acho que é debaixo dela. Foda-se! Foda-se! Porquê está ali para ali e para cá? Foda-se, que chato! Estou a só o nariz, não te vejo. Vai buscar o papel e tu... Tu mete ali o teu papel com o reino, não é? Foda-se! Mete aquilo no lixo! Do que for! Homem! Tá bom! feito aqui pra aloná! No arroz! O que é que eu digo, opado, em inglês, opado. Nível, ele está forte. Mas não vai. Ele está a dizer. Se você não tem que... 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 Mas como é que ele conseguiu partir as trevas? Por que estava a pôr em pokeball ao dragão? Eu vou para o Kristo. Mas para o Kristo eu vou fazer o que? Poxa, se o cara não pega quebra de mana. Poxa, se ele pega de mana. Deve ter que... O cara não pode realmente esperar... Vou precisar far becomes otherwise good Os gasses temos внешne O que? O agro? Não, eu não quero fazer isso Mas o que é que aconteceu, Miguel? Diz! O que aconteceu? O que? Não aconteceu nada! Fala abaixo! Eles roubaram! Não! Não roubaram! Leitão, neste server podemos escamar. Escamar o que? Eu escamei um gajo que tinha 300 de elemento. Podemos roubar, podemos roubar neste server. Depende, não podes escamar no obre-nobre-nobre-riscos. Não, tipo, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer, tipo, quando vais fazer uma trade, tu podes roubar os gajos. Não. Isto não, porque isto é estúpido. Não, podes escamar. E ser, imagina, ah, eu dou-te uma naga e gasto um dodo. Não, imagina, tu trocavas uma naga... Tu trocavas uma naga por dois dragões de nível 200. Tipo, tu podes escamar um gajo e ele dá-te uma naga e não dá-te os dragões. Não, o que eu quero dizer? Eu dou-te um nível 300 quando eu tiver, como é que eu digo? Como é que eu digo? Eu tenho um nível 300. Ok. Sim. Não. Digo, diga que não queres fazer mais trade. Não, não, eu gosto do gajo. Mas é a boneca, a nossa base, esse é o problema. Hoje. Porque alguém o deve ter dito, não? Não, o gato descobriu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. tu não tavas lá caralho o gajo quando tava aqui já tinha destruído a maioria das torretas já tinha posto uma torreta a entrada não conseguia sair eu não conseguia sair da base tinhamos tinhamos já tinhamos uma torreta a entrada e que tal tu nos farmar caralho farmar o que? farmar ferro foda-se temos de ferro o ferro temos tanto ferro temos de sair dele não chega pra quase nada precisamos de balas tem muita gente tem muita gente o traço é bom não posso entrar não 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 Fizemos várias torretas agora. E quando é que o Carlos foi? Eu disse, onde é que ele liga? Temos muito ferro, temos muito ferro. Nem a puta de um ferro que temos, já estamos cá sem ferro. Tanto ferro, Leitão. Tanto ferro. Tu consegues? Eu não tenho torretas aqui. Mas sei rápido. Não tenho torretas a entrar, tenho torretas mais para o lado. Depois vais ver. Despaixa-te, pá! Por que é que tens de dar um gama professor? Por que é que falaste o errado? És burro, por que é que falaste o errado? Então não vamos lá para lá, espera que o gajo fique com uma boa vida, né? Ok. E como foi? E como foi? Então mata um animal, mano. Isso é tão difícil. Matar um animal, pode ser um dodô. Eu sei que matei, matei, matei uma vez. Não matei não, quando é que eu matei? Eu vou lá ver, vou pôr mais balas. Juro que por que é isso? Seja mentido de uma chapada. O corpo dele vai já estar encontrado. O gajo está aqui, o gajo está aqui. Me dá o track dele Olha só o velho Onde você pode passar o quê? Onde é que eu vou ficar com o nome agora? É um parque de merda, velho O que é que tu queres tomar uma ovelha agora? O que é que tu queres tomar uma ovelha agora? O que é que tu queres tomar uma ovelha agora? Agora? Não sai, no ca do mãe Não precisa da puta de uma ovelha Vamos lá. 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 O gajo matou todos com um hit. Um hit. Não matou nada, ele não matou o meu com um hit. Não matou, foi para aí com quantos? Dois? Três? Quatro com ele. Filho da puta. Opa! Onde é que esse gajo está agora? Opa! 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 Eu vou matar ele. Ele tem que olhar na pokebola. Depois de te com isto é boda escuro. Não vejam isso. Opa! 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 Mais balas? O que é isso cara, é fácil levar a pananada, não é? Mio de ferro é pouco! Achas que chega para alguma coisa? É, ferro não feito. Ferro ainda não precisava de fazer. Não, é que não tem nenhuma coisa agora. Ele vai lá para fora a pedra, que é uma pessoa que vai ajudar. Quem está a desabotar? Por que eu vou buscar balas? Como sempre. Porque imagina que o gajo morre, mas o animal ainda está lá. Por que eles ficam a disparar para o animal e perdes balas muito mais rápido. É onde? Está cá fora? Por que eles ficam a disparar? Já está a usar o rocket. Acho que ele está aqui. Aqui! Mata, mata! Não o vejo. Aí eu destruí boé torretas. Foda! O gajo destruiu boé torretas. Deixa eu ver aí cara. O gajo destruiu. O gajo destruiu boé torretas. Não tem escadas. Não? Não dá para ir para escadas ali. Como é que eu vou para ali? Eu quero ir para aquela zevis. Eu não consegui subir. Eu não consegui subir. Lise! Foda-se! Não consegui. Estava quase. Vamos para aqui. Rápido, mano. Foda-se! Que raiva de jogo! O que é que é tão burro? Acho que não se mexe. És tu? Já estou. Que susto! Foda-se! Olha! Está a disparar? Não faças isso! Sai, mano! Eu disse. Não montes. Não vou na alçadora. Sai! Porquê? Porque ele fica... Sai! Porque ele para de ficar a modo torreta. Não montes. Porque não sabe onde é que se mete. Que raiva! Foda-se! Que raiva! Anda para aqui. O que é que tu vieses? Foi eu para de lá. Não. Não. Porquê? Alguém está a te apagar? Não. Não foi. Ah, foi eu que também. Que raiva de poça. Eu acho que está uma falsa. O Jogás também não sabe onde aqui é. O Jogás está aqui. O Jogás está aqui. O Jogás está aqui para apontar. É fácil de merda! Boa Volnaossauro! Gosta de disparar uma pilinha? Gasta um 2000 de vida. Morreu. Gostei! 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 O que é que é um designer? Dizem que você gosta de entrar. Só que... É difícil. Oh pute foda-se caralho! Quase! Não estou a morrer. Este... O que é isto? Também uma raid com gás online é muito difícil. Por isso. Dá-lhe um desconto. Oh gás. Já está a fazer tudo sozinho. Não tens mais o que? Estou a esperar que o gás não responda. Obrigado. 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 Mas quais animais? O dragão. Sim. 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 Por isso é que eu fiz ovos para quando nós saímos. Por isso nós saímos. Lembra? Se nós haigamos desta fight que eu acho que nós vamos. Que eu espero que... Não acho que espero que nós vamos. Eu fiz ovos, nós podemos ir com eles. Não me preocupe. Pergunta a Rita. Pergunta a Rita. Que Rita é que é toda das plantas e não sei o quê. Deve saber. Pergunta a Rita. Ela é que é toda das plantas e não sei o quê. Mas ela não fala. E de lanchas também. Então... Era assim e ela... Eu estava ao ler um livro. Por que ela tinha pedido por mais balas? Tem banda balas. Agora o gás está tudo fudido. Então, manda-me ir da mente. Não. Olha o outro. Hã? Não sei. Ainda temos que puxar o signo. Tem. Tem. O quê? O quê? O quê? O que é a gente que está fazendo? O que é a gente? O que é a gente? Já, o que é a gente? Por favor, o que é a gente? Eu não sei, já. Então, só. Acho que só. Não dá um escopo, perfeito? Não. Não pode nenhum. Eu vou segurar o computador que eu não. Eu vou segurar o computador que eu não. Vou atapar o microfone por dedo. Eu tenho que mexer a mão, caralho. Não, eu vou segurar. Pronto, já pus bem as balas. O gajo ia ver-te, mano. Acho que o gajo não ia ver-te. Fica aí, avisa-me quando o gajo aparecer aí. Então, porque o gajo não está aí ainda, se calhar. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Comigo, eu tava vindo. Boa, Leitão. Vai ter o... Vai ter o... Vai, vai ter o... Vai ter o... Talvez. Boa! Toma...! Chupa-me, caralho! Motivei das torrentes ai! Motivei da bala! Chupa! As torrentes ficaram a disparar! Mesmo zero! 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 Foda-se que eu pedi isso! Mas vai lá! Para de chorar! Churão! Lugas! Lugas! Peguei esta fuga! Não! Fiz uma tocha! Epa ai! Eu vou fumar! 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 E então? Eu vou fumar! Faca merda! Tem! Tem! Tô aqui! Tô aqui! Espera! Go! Tem! 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 Nn! Tem! Tô aqui! Tô aqui! Não, eu vou subir, eu vou subir. Eu tenho um roquet no carro. Eu tenho um T-4 que não está. Eu não tenho a ver. Eu vou subir no carro. Eu devo ter uma base da perto daqui Talvez Mas agora é onde? Caminho e vou embora rápido Porque eu não entendo é onde Porque eu queria saber onde é que é essa merda Cuidado, para o lado põe as torretas Não há que ser Ah, ah Sei que há, que eu vi Eu vou explodi-las Não há que ser Estou a ver o foco dele Cuidado Eu vou por trás 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 Eu não quero nem o matou com quatro mitos O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu tenho um carro disponível É Seja que não vai fazer nada Deixa que se entrar Houve aqui um Ivor de Poison Para um ponto É um perigo Vai para a base Fica aqui Ok burada um tio mort Eu morro. Preciso de comida. Porquê é que morrestes? O gajo matou-me. O gajo fez retas do que mataram-te. Não, não. Está aqui. Já me deu. Ele viu. Ele estava com... Yes! Não! Eu não consigo. Tem ali cofres. Não vai. Espera. Estou a soro. Isto deve ser a voz dele. Mata as coordenadas. Mata tudo. Como cai? Como vai apanhar-me em barba? Ok. O gajo tem mais atorretas ali. Como é que eu vou fazer isto? Morri, morri, morri. Não tinha agora. Não tinha não. Uma armadura tec. E do mapa. Outro mapa. Não era deste. Oh porro! Aquela armadura tec. Aparentemente é grátis. É grátis. Tu não fazes nada para tê-la. É só ir para outro mapa e voltar. Pronto. Já deixo. Eixo puto. Eixo. Fizemos de ferro. na parede. Já tem... Já estás farto de o quê? O que queremos todos? Aonde? Lá da UAND A frente a frente, mesmo depois da gruta A UAND Depois do cu Eu estou em casa Literalmente Estou a ir para as torretas Está lá em um pé? Sim Está lá em um pé Então cala, duvido Não mora nada Duvido Já se resolve Não está nada, estou aqui, não está aqui nada Depois temos de deixar as pernas cá por fora Então pera Obrigado por me dizer isso Obrigado por me dizer isso England Foda-se de foda-se, vai dar mal England então Que é isso? O que é isso? Isso é o que? O que é que isso quer dizer? você se vê só que é filho ele vê um e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ok, hoje... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu juro ninguém Não perdemos animais Foda-se é bem chato Que animais é que perdemos? Um dragão Uau Nós também temos Não entendes que nós ainda temos dragões Nível 300 leitão Foco Ele já deve ter metido os leitões lá fora não? Não porque eu meti Não pois Mesmo lá fora Meteu Ele não pode entrar da gruta Meteu mais para o lado E achei aquilo tudo merda Pergunta se ele quer treinar alguma merda Para parar ou não Achas? Isso resultou Espera Espera Mas este é o gajo que estávamos a treinar Ya Eia Esquece vou matá-lo Vou lá fora mesmo matá-lo Vou mesmo ao soco Miguel Vou-lhe partir o pezinho Puta que atira-te das torretas Onde é que está o filho da puta? Não vale a pena ligar Não vale a pena ligar Porque eu não vou atender Só por ser você Não vale a pena ligar Porque eu não vou atender Carlos Já o viste? Temos Temos Ainda temos dois dragões aqui E ainda temos mais ovos Por isso leitão Para os dos a mingar Ainda temos ele Eu acho que ele tem ali uma coeta Eu sou uma tenta neste ovo Sou muito É por isso que É por isso que eu até defendi a base na última raid Bem O gajo vazou Não Eu não tinha dado Eu não tinha dado um mana aí Não tinha Carlos já ouviu a puta do jogo Eu não tinha prometido nada Ele não está aqui fora Não está aqui ninguém aí fora Não está nenhum bicho aqui Tem torretas O gajo deve ter ido buscar decenas Quem? Deve Está nos errar a dar aí Jota Ele deve ter ido buscar É um bicho Imagina ele ter ido buscar Nós Oh Vou experimentar uma tática do Kisco Vou com um piteira Tirar as torretas Sai e manda-me um roquete para lá Querem ver esta cena? Querem ver? Querem ver? Vocês vão ver Um bruto que anda é um burro Se vai morrer logo Foda Este gajo é burro Se vai morrer logo para as torretas Ele deve pensar que este é um golan Tu estás aí fora Não tem problema Ah Ele é aquele protossar que estava ali no topo Na montanha Acho que sim Ah Eu pensava que este era mesmo Só era do PC Estão aí para aí Vou fazer até a técnica do Kisco Estão prontos para ver? Um Imagina É que é um Carro Fiquem a olhar para Para o fobo deles Aquele que tem as torretas pesadas Vou conseguir Eu consigo Se não conseguir que se foda Mas consigo Vou vir no leitão Ok Estão prontos? Estou Estou a sair Então eu sou aqui, não alerro de caralho, vou mandar para as torretas Eu vou buscar um bicho que vou, pera aí Eu vou buscar um maná Torretas É que eu tenho cofre de caralho, não é? Tem tipo um portão gigante Aonde? É ali, não vi Espera aí, aonde? Aonde está o portão? Não, não é o portão gigante Não, não é o portão gigante Miguel, vou levar o maná, Miguel, vou levar o maná Ah, está ali um portão, mas... Miguel, vou levar o maná Espera Ok? Hum? Vou levar o maná Não, não leves, tu não sabes usar o maná Não sei sei Puto, não sabes, não vais Não venhas Não venhas Não venhas Por favor Não venhas Não venhas Não venhas Tu não sabes usar o meu dragão não, oh burro Está só o meu dragão, oh autoridade mental E só o leitão Mesmo assim, o Fioco trouxe Não, vai sair agora leitão, vai sair agora, vai mudar o meu dragão Puto, vou ligar aqui para dizer que gostas dela Vai ligar aqui? Ok Vou ligar aqui para dizer que o leitão lá quer comer E eu com isso Puta, é, vou ligar ali agora Está bem? Eu quero ouvir agora Foda-lhe de foder Olha Claro Claro, era o suposto Suposto, era eu morrer Não é fob dele que tem aquele dragão Eu tenho os cofres Eu quero expedir os cofres para depois ir lá Ok Vamos dar outra vez Que é aquelas granadas que tu não usámos uma vez para raio dar uma base, Miguel? É isso, é lixo Foda-se, enganei-me É isso Era como era, granadas de fragmentação, não era? É? É Tem mais que um fogo? Ok É isso Vai ajudar uma vez É isso É uma vez Um Não É isso É isso É isso Vai dar um bom tempo Já vem Foda-se, vai de um bom tempo Vai todas mas não é uma hora, outra vez Mas está a dizer que está a dizer disto ou não está a dizer nada? Isto não está a ser divertido. Divertido. Desse bando está fraco porquê. Diz-me porquê. Há uma boa razão. Pois, me pareceu. Pronto, está aí vou eu. Vou levar o piti. Os piteiros não estão a morrer, idiota. Está lá ainda, idiota. Eu sei, rapaz. O pitor está escondido. Porque tu és tão ignorante, mano. Leitão, ainda é ele, é o ignorante. O que é que está? Fica aqui, cardos com mana. Fica aqui, mesmo aqui no que estás agora. Oh Miguel, depois vai lá dentro, podes-me buscar um dragão ou algo assim ou um gripe? Nós não temos gripe. Epá. Epá. Querem que queres que eu vá tomar um gripe rápido ou eu? Ok, devia-te conseguir, mas está bem. Não leves mana, não leves mana. Esquece, também não tenho dardos, vai demorar boi. Não vale a pena. Cala-te. Basta teres um bastão. Há muitas formas de domar um gripe. Basta ainda voltar para saber qual é que é melhor, não é? Eu sei qual é melhor. É atracar-te no portão. Poxa. Poxa, merda dark. Isto tu salsas, parece que estás na lua, parece que não tem gravidade. Não acham, tipo, tu salsas, parece que estás na lua. O teu irmão não vai jogar agora. Nanananana. Não vai não, eu não deixo. Leitão, eu não deixo jogar. Então eu não gosto de jogar. Estou calado, caralho. Leitão! Para de jogar! É tatuagem, meu irmão. Não, não. Não, não. Leitão! Por que é que ela tem uma lua? E quem é que ela tem uma lua? Tem uma lua, acho que tem umas asas. Olha aí! Eu sou um estalário rio. Eu sou um estalário rio. Eu sou um estalário rio. Por baixo da cena perto. Por baixo da cena. Por baixo da cena. Por baixo da cena. Por baixo da cena. Isso. Isso é o quê? É que mudou. Eu sou um estalário rio. I'm so f***ing tired, so sad, what you say, feeling nothing, feeling like tired, the f***ing hate, you know, you know, all my place. Vá, vô pôr. Nope. Não, porque nós não temos a base, né? Não, mas vai haver uma altura que o gajo vai se fartar, tá vazado. Acho que eu. Ai, a gajo meteu água na consola do namorado. Ai, meu, f***, que cabra. Que chique, eu não acabava com ela. Acabavas com ela? F***, tu és mimeconas, mano. Partiu, partiu, partiu o meu jogo, partiu o meu, eu tenho que demorar mais contigo. Não quero, não quero, para. Não quero, para, não quero, para. Sais mesmo, eu não sou filha da p***. Deves achar que os meus pais são como os teus. Os meus? Os meus? Tu és rico, cara, ele tá na boca. O que é, mano? Não é de te achar. És rico? Vais para a edição, eu vou morar. Leito é que é rico, mano. A mãe de Leito é uma... A gosta de... Oi, tampouça o droga, o sai chevor. Ai, tampouça o droga, o sai chevor. Ai, eu toco... Ai, eu toco, ai, eu toco, ai. Ai, eu toco, ai. Eu tô fazendo propósito! Fogo chato, caralho! Faz mesmo chato! Fogo! Não consegue escalar o homem! Não consegue porque eu tô fazendo propósito! Eu vou sair com a mana, caguei! Mas não vai ficar um prazer! Um preguiça! Vai lá! Já nem lembro onde é que ficava a voz! Fogo! 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 Persôno! Perde. Está dizendo perdido. Por que é que vai esperar o maluco deste bicho? Por quê estão vendo este bicho agarrando-me? Mas isto vai agarrar! Chegou no céu O bicho agarrou-me O bicho agarrou-me O bicho agarrou-me Larga o bicho Leitão vai-me matar aquele bicho Vai 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 O bicho agarrou-me O leitão me irritam Quando morre ele ficabe O bicho agarrou-me 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 Ele fica assim... que parece o irmão todo Opa! Opa! Desculpa! Está quieto por quê? Para que eu estou a trabalhar para... Mas não me matos, para! O bicho vai atrás de mim. Para quieto, vá! I'm a star a riot O bicho entrou! O bicho entrou! O que aconteceu? Puta esta merda! Ai caralho! Desculpa mami! Deve matar o bicho, espera ai! Vou-lhe lá matar! O bicho está atrás de ti caralho! Não! Onde é que ele está? Onde é que ele está? Desculpa! Desculpa mami! O gajo... Como é que... Como é que sabes? Desculpa! Desculpa! O gajo chama-te... as-me-de-a! Olhe o gajo... O gajo está ao manu, perito! O que é que está sendo uma porcaria? Eu não tenho nada, perdi tudo. O que é que tu tinhas de importante? O sol, só o dragão. Tinha toda a luz, tinha toda a faibra, tinha toda a faibra. Fibra, fibra tu consegues apanhar até dentro da gruta. Pedra também, silex também. Foda-se, moletão. Estão tendo que se faram aí um minuto, literalmente. Estão a confirmar-te. Na boa. Quanto é que precisas? Tudo como assim tudo. Oh eu tenho um comentário na a minha live. XxLeo, é o Leandro O Leandro! O Leandro! Estás a dizer Leandro? Estás a dizer que estou Em que canal do TMJ? Estás zoando? Em qual? Do meu irmão Qual é o do teu irmão? É aquele em que tu espares-te uma pila O Leandro! Vai a brincar para a sala Tu és Coco! Eu quero que o Leandro volte a entrar na live Não! Sim! Também és gay! O Leandro é mal! Mas o Leandro porquê que vossas não gostam do Leandro? O Leandro era boita chato! Ele fez bullying! Ele fez bullying ao meu Miguel! Não és justo! Ele é gay! Ele é idiota! Ele tem um bigode mesmo a gajo do Porto mano! A sério! A sério! Mostra! Tens fotos dele! Manda! 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 Vapá agora não tenho aqui mas tenho no meu Google Fotos Hã? O que é o Leandro? O que é o Leandro? X-X-X! Não! X-X-Underscore! Leu-X-X! O 3X? 3X ou 2X? Não! 2X-Underscore! Leu outra vez 2X! Miguel! Vamos fazer aquele leite de tijolo ao Leandro! Cair! Vaza! 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 Tu foi uma brisa e olha que és nudes e mandaste uma rota de uma pisa! Bora amigão! E aí está, onde é que anda? E aí o caralho? É divertido e para o cueque! E aí eu tenho uns buéobos aqui! Rapaz, toma a cena! A casa é minha! Isto é o Leo a falar? Não! É quem? É um gajo que eu estou aqui a ver! Olha tem... Estás escolhendo, tem um canal de Youtube! Não é mentiroso! Quer dizer, chama-te xx underscore leo underscore xx Não, é xx underscore leo underscore xx O underscore é o tracinho em baixo, não é? Sim Foda-se António, como é que ele sabe disso? Oh puto! Ninguém pediu ataque nenhum mano! Foda-se caralho! Cala, cala-te! Olha, até o meu irmão é mais forte que tu pá! Cala-te oh! Oh puto! O leitão é mais forte que o teu irmão! Leitão! Leitão! Vai ver o panda! Vai ver o panda! Oh puto! Oh Carlos! Oh Carlos! Tá bom! O leitão é mais forte que o teu irmão! Sim, tá bem! Tá bem! Aham! Já deu e voltou! Realmente! Se calhar! Ah, por acaso se calhar tem equivalente! Equivalente! Se calhar! Por isso leitão, se fosse a ti começava a me meter a pago! Olha, começa já a encher aí sem! Não! Não! Então é... XX Leand... XX... XX... Underscore... Mas Deus vai para o respiteiros, meu! Estão todos cá fora! Leandro... Underscore... XX... Caralho! Foda-te que susto! Obrigado! Não vou fazer assim nada! Oh puto! Vai para o caralho! Parte todo! Não partes nada! Ele é que parte a ti! Parte parte! Ele é que parte a ti! Sim, também! Ele segue! O quem? O Cleandro? O Cleandro! É... acho que sim! Ele era buscado por ti! Não era! Ele queria me pôr no cu! Jura! Mentiroso! Te juro? Diz-me! Diz-me o Insta! Diz-me o Insta dele, Miguel! Agora não me lembro! XX... XX underscore... Leo underscore... XX... XX... Acho que consegui! Acho que consegui! Acho que consegui! Não existe ele! Foda-te! O que? Foda-te só! Ao meu Insta, mano! Segue, mano! Eu e o Laranjeiro somos super amigos! Não tem o Deputado de Cade, mano! Foda-te! 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 Numa parte nada! Oh... Tónica! X Maria! Foda-te! Foda-te! Imagina! Eu já quase lutei contra um do 9 mano! Você não acha que vou ter medo de ti? E perdeste E perdeste Mano até o loranjão lhe dava no vecinho Ok não O Daniel é uma banda forte mano Estás aqui a gozar É bem baixinho Ah mano Eu não sei Oh papacalitos Mas eu não sei que parto os cornes Não partes nada mano Partes Não partes Partes Quem é que é o mais forte da tua turma Eu O mais forte do sexto e do quinto ano todo Duvido Estou-te a dizer caralho Duvido Estou-te a dizer caralho Duvido papi Tonica porque é que és bem infantil Eu Oh puto vai para o caralho Coitado do puto Oh Tonica Como é que estás hoje Estou bem porque O que é Vás ao porto afinal Ah Não não vou Oh puto mano eu parto todo mano Vem ter comigo na escola porque vais ficar com a ser Como o gajo que levou Porrada Não Não Como o gajo que vou porrada de um puto do quinto mano Do sexto quero dizer Espetado Espetado Tónica Isso Escoe 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 Vem ter Não 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 Deixa eu falar Até o leitão Vem ter mesmo comigo mano Para ver se não levas poada Puto Oh puto Vem ter comigo mano Para ver se não levas uma poada do caralho mano Eu não tenho estímulo, hein? Eu não tenho estímulo, hein? Eu ainda não tenho Ele tem fisico-química Ele tem fisico-química Fisico-química Gosto de fisico-química Entra aqui Eu tenho muito que a fisico-química Eu não tenho fisico-química Eu só vou ser partido na escola Por um gajo de sexto ano E eu ando em casa Você vai dar fraco, filho Hoje eu estava a mim Eu vou levar a faca, mano? Porquê tenho que levar uma faca? O tico e o migo chegam, mano Tem o quê? Eu juro que está bem Iago Já percebi Eu! Eu disse o tico e o migo, mano Os tico e o migo são os meus punhos Ou atrasado mental Ele dá nome aos punhos putofotas Não, não, não O punho, não, não O punho, não, não O punho, não é o punho, mano Os dois, são os dois punhos, mano Bates com as duas mãos Não, 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 não É só um que chama-se o dedo que enfias no cu E o outro enquanto bates É esses Eu odeio Eu sei Isso vai dar graça, mano Não, ele é aquele macaque, mano Na escola vai levar a porrada Oh puto, vai levar a porrada na escola, mano Depois não venha chorar Oh mano, deve-se pensar que toda a gente tem mentira então Hum, tá a ver Depois quando levar a porrada Depois puxa Cala o teu porrada Tu não consegues dar porrada a ninguém Só o teu irmão Só o teu irmão Quem é que é mais forte, tu ou teu irmão? Não sei Quem é que é mais forte, tu ou meu irmão? O meu irmão? O teu irmão? É o teu irmão Oh Bernardo, o que é que parto os cornes? Eu ou o leitão? Leitão, tu és a palhada por cima, mano Ele anda no Kung Fu O leitão? Puto, o leitão manda-te um rotativo que até fica-se a andar de lado Mano, mas eu ando no Kung Fu Andá Não, eu ando no Kung Fu É... Eu ando no Kung Fu É... Eu ando no Kung Fu E quem trabalha de maneira boa organizada Hum? Os brasileiros tinham a base boa organizado Iha... C'estico... C'estico... C'estico, é... C'estico, é como eles tinham Oh Vai jaro vai jaro Vai jaro yeah Who cares Who Cares About you Oh puta calado Tu cansou de ouvir a tua voz Man Olha temes aqui um tropical Nigel para abolir 114 Mas pensa que não F*** Caralho não diz nada vai para o caralho Quem está dubbado a falar Olha temos este cão da lua também tem para evoluir F*** esse caralho filho da p*** Olha laranjeiras temos um cão da lua Bate uma enfiada de dedo no cu para ver se gostas F*** esse caralho F*** esse caralho Resolvi Miguel Parta os corpos todos eu não estou usando F*** o medo a meter Métem quem Deixas pensacq eu ando em um desporto de menininhas Como o futebol Ando em um desporto Não, não, não! Um desporto onde dispõe-me todos uns em cima dos outros e onde andamos eu as encontrões, oh puto estúpido! O que? Rei e bem! Rei e bem! Eu e a mim! Olha, salve a cena! Estejam calados e chupem mais bolas! Aproveitem que é de uva! Olha, chupem-me que é de uva! Chupem-me que está barato! Não façam isso para esse ator! Pais um enquanto, Bandaio! Eu não quero, Bandaio, é um pão! Leitão, já mora comigo! Não, ele é fã, Bruno! Quer chamar comigo, Leitão? Cheira mal do cu! Leitão, quer chamar comigo? Não, quer chamar comigo, Leitão! Eu vou tô cu! E tu vais morrer! Ai, Leitão! Olha que este cabelo, mano! Ai, mano! Olha que este cabelo, mano! O que é isso? O que é isso? Parece aquelas batatas fritas, tortas! Parece tipo a picha do laranjeiro! Picha torta do laranjeiro! Olha, eu moro batata com as picha torta! Eu vou te dar um prazer! Eu vou te dar um prazer! Você vai brincar! Você vai te dar um prazer! Mas você vai! Tchau! 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 Tchau!